Você é a escolhida, Cleo. Você provou o seu valor com o ato mais altruísta que eu já vi. Eu? Ninguém nunca escolheu a mim sobre você. Mas o universo insiste. Cleo, muito bonita. Gostei do Anubis. Não sou ligado à Risata, à cobra albina dela antes. Mas a questão pra mim é com a Cleo. Embora muito bonita, eu não gosto dessa roupa. A questão é essa, gente. Aqui, os detalhes, as referências à história egípcia, à cultura egípcia, são maiores. Isso aqui, pra mim, pesou a mão. Pra mim, foi... é muito... é uma cacofonia de cores, pra mim, de referência, que pra mim, isso aqui é... Gente, eu detesto a roupa. Eu detesto esse boleto aqui dela com essas enormes fitas aqui. Essas fitas enormes aqui, pra mim. Eu acho isso, em qualquer roupa, eu acho isso aqui muito feio pra mim. Eu não vejo como isso não vai dar nó, vai rasgar, vai prender nada nas coisas. É muito não prático. E nem também é bonito, por sinal. Então, eu acho... é isso que eu acho feio. A estampa... eu achei ruim, não, a estampa. Ah, sua mochila é muito ruim, muito feia, sua mochila. A nubizinha aqui é muito fofinha. Sua bota é feia, parece uma... pílula pra mim. Eu vejo um remédio, por sinal, eu vejo isso aqui e vejo um remédio, não sei por quê. É... seu vestido de estampa... Eu não sei. Eu também não gostei. É isso, eu não tenho muito que fosse comentário. Isso aqui, eu não gostei dessas faixas aqui, sinceramente. A Cleo antiga tinha menos referência, mas o pouco que tinha, pra mim, ficou mais bonito. Aqui tem mais, só que pra mim, eu acho que tá muito desorganizado. Eu não sei, não tá harmonioso pra mim, vou falar assim. Sabe, não tá em harmonia pra mim todas essas coisas. Então, eu acho, eu realmente acho muito feio. Eu gosto dessa mão aqui. Essa mão e a perna dela também. Aqui, deixa eu mostrar pra você. Aqui, isso aqui. Eu acho isso aqui muito bacana, sinceramente. É... maquiagem, mas é muito bonita, gente. De rosto. De corpo mesmo. Seu cabelo também acho muito legal, seu cabelo. Achei ele muito bacana. Mas ela, de rosto, acho que é o rosto, é o visualmente mais bonito. Gente, é muito impactante. É muito impressionante pra mim. É tão bonito que quase dá um pouquinho de medo. É tão lindo que dá medo. E temos aqui, que são pedrinhas. Por que não pirâmide, né? Tipo assim, por que tem que ser essas diamantinhas aqui? E faz pra mim muito sentido. Eu não gosto dessa faixinha aqui dourada no seu lábio, na sua maquiagem, do seu batom. A cor é bonita, mas não gostaria desse negócio aqui dourado. Mas, é inegável que está, sim, muito bonito. Gente, a Cleo aqui está lindíssima. Mesmo, mesmo com a... Eu não gostei da sua roupa, né? Tipo assim. Eu acho que ela é muito demais. Só que está muito linda, gente. Ela é lindíssima de rosto. É muito bonita, gente. É muito impactante esse rosto dela. Você olha, você não quer não olhar. É muito bonita. Aqui vem da vida, mas, gente... Cleo The Nile, que é... Está ridícula. Cleo está ridícula. Ela é... É... Eu admito, o palhaço fashion que tem os quadris da Kim Kardashian. É o quadro da Kim Kardashian. Parabéns pra Cleo. Malhou bem os glúteos. Mas, gente do céu. Pelo menos eu gostei que mostrou realmente. Os copos são bem diferentes. Mas, enfim. E aqui eu acho muito legal. Mas, a sua pele bronze eu acho muito bacana. Sua tiara é feia, por sinal. Coroa. Não sei o que é isso aqui. Best Bus. Frank e Dulce. Glamour Go. O que é sempre a Frank? Cleo The Nile. É... Eu não sei o que é isso aqui. Parece um... Eu não sei. Isso aqui é um atum. Parece. É... Entre um joguinho, né? Um BSP aqui. Um Switch. Prefere mais uma maquiagem. Também, sinceramente. Eu nem... Eu nem uso, mas eu prefiro isso do que um Switch. É... Eu não sei bem o que é isso aqui. Prefere os dois, né? Essa projeta aqui, acho que é de coordenar. Eu imagino ver e vejo isso. Ver e vejo a pele ao que ele mandar. Então, uma... Porém, a gente preste uma projetinha assim, sabe? De gerência. E... Alguma coisa que envolve, sei lá... Parece que vai gravar um vídeo. Parece eu. Parece eu, quando eu monto a minha... Meu... O meu celular para poder... Para poder gravar um vídeo. Parece muito isso. E aqui, eu prefiro o do Anubis aqui. Mas não é o mesmo, por sinal, que está aqui. É... Aqui, se eu sou a pessoa peripiramidinha. Frank e Cleo aqui. Olha a Risata. Risata é o Anubis. 5 de janeiro. Isso aqui é 1, né? Cebolo pirâmide. Sua bota é feia. Ah, realmente feia essa bota. Toda sua roupa é feia. Não falei dessa roupa, né? Deixa eu ver aqui embaixo. O Amaro eu achei legal. Finalmente, o Amaro fechado, que é bonito. Eu achei o dela bonito mesmo. Por dentro é mais ou menos, né? Tipo assim, é meio genericão. Frank está ganhando, eu acho. Frank e a Claudine. Não, o Draculado. Não lembro agora. E é muito feio isso aqui. É muito feio isso aqui. Isso aqui é ridículo. É muito ridículo. Seu cabelo eu achei legal. Esse top aqui eu achei bacana. Talvez... Será que vai ficar bom o conjunto aqui? Vou comentar depois esse conjunto aqui. É. Enfim, a bota é feia. O conjunto... Essa aqui é feia também, sinceramente. Recomendo com isso aqui. Eles só desinverteram aqui. Essa aqui... O saltinho aqui é feio, sinceramente. O saltinho é feio. Mas vamos ver então, né? Aqui... Como eu falei... Gente, a Cleo malha as coxas e o glúteo. Eu achei isso impressionante. Eu nem falo de sacanagem. Eu achei isso sensacional. Gente do céu. Parabéns pra Mika. A academia está rendendo. Gente do céu é a Kim Kardashian. Parece muita pra mim. Parece uma Kim Kardashian, só que bonita. Eu acho ela. Gente, a Kim Kardashian... Eu nem sei realmente quem que ela é. Pra mim é só um meme. Eu só sei... Teoricamente quem é ela. Porque eu já vi essa. Que eu não gravo na minha cabeça. Mas eu sei que a Cleo é mais do que a Kim Kardashian. Eu não sei porque eu fiquei com pras pessoas, tá gente? Começou com um clipe. Virou Nicki Minaj. Agora virou a Kim Kardashian. Mas parece mesmo. Gente, eu achei sensacional. Viu? Sabe como eu falei? Um bom conjuntinho. Eu não sei se é porque realmente a minha cabeça remeteu a academia. Meteu pra mim. É uma pessoa que fica malhando. Mas ficou bom aqui. Eu gostei aqui. Esse conjunto aqui ficou muito legal. Pena que a bota é feia pra caramba. A bota é muito feia. Eu acho muito legal essa perna aqui. Toda por causa das faixas. Poderia ser um tom diferente. Mas enfim. Aqui comendo coisa com chili pepper, né? Tipo assim. Enfim. Eu achei muito legal. Esse aqui eu gostei. É um visual que eu gostei. Pena que a tiara e a bota é feia. Olha só. Desse jeito ela ficou lindíssima. Eu amei. Até esse brinco espalhafatoso egípcio. Mas parece que alguma coisa... Eu vejo mais algo da América Central. Algo mais latino do que egípcio. Mas enfim. Mas não sou eu ninguém que fala sobre isso. É. Pra mim eu ainda vejo mais algo. Essa aí ficou muito bacana. Ela tem bunda, gente. Ela tem bunda essa boneca. Eu tô amando isso. E aqui ficou legal esse visual. Aqui eu gostei. Só o salto que é ruim. O salto é muito feio. Troca o top aqui. E o bottom não combinou. Ficou legal. Até agora é o melhor visual que teve até aqui. Até então montado. É o da Cleo aqui. Gente, eu amei a Cleo aqui. Cleo salva muitas vezes, né? Tipo assim. Até o seu cabelo raiado de azul. É bem bonitinho. Gostei. Cleo mandando ver, sinceramente. Eu achei isso bem bacana. Então, Cleo, a mais muita disparada. Close up. Só tira essa bagaça. Tira essa trozoca aqui que fica muito bem. É muito feio. Tem um embolhado aqui dourado. Esse lação de barra dourada. Mas, enfim. Sua pele bronze é muito paquitante, gente. Ficou meio apagado aqui os seus olhos. Essa é uma crítica que eu tenho. Ficou meio apagadinho os olhos dela. Mas, mesmo assim, lindíssima. Agora, vamos para o que eu acho que é a minha favorita. E aqui tem um carão também. Muito mais responsa. Eu ainda acho... Eu não gostei da sua maquiagem. Por isso que eu digo que a maquiagem... O que o carão da Claudine é mais bonito por causa da sua... Por causa da maquiagem. Não fosse a maquiagem aqui. Eu diria que o carão da Cleo iria levar, gente. Eu achei muito lindo esse carão. Gosto da sua pele bronze. Que brilho. Eu acho lindíssima. Aqui parece pintura agir seus olhos. Eu achei isso meio esquisito. E eu não gosto desse dourado aqui em cima. Mas o do batom ainda é ruim. Porque é batom com glitter. Mas é melhor do que os outros aqui lá em cima. Enfim. Aqui a pintura egípcia. Eu gostei bastante, sinceramente. Como eu falei. Não gostei dessa sombra aqui. Né? Se você olhar... Esse chapéuzinho também acho feio. Se você olhar assim... Eu prefiro o carão da Claudine. Justamente porque a maquiagem ficou mais bonita. O batom também aqui não tá muito bom, né? Sinceramente. Olhando agora. Pensando bem. Realmente nenhuma tem um carão muito digno, não. Mas, enfim. Claudine ainda ganha pra mim, sinceramente. Porque no conjunto da obra eu acho que ficou mais bonito do que aqui. Eu não gosto desse batom dourado dela. Nem essa maquiagem aqui dourada. Nem os seus olhos aqui pintados. Parece que foi feito com giz. Mas eu gosto do seu cabelo. O cabelo aqui eu achei bonito. Gosto do seu picolézinho de múmia. Quando eu viajei de ônibus para São Paulo, quando criança, eu... Não quero falar chupei. Mas eu chupei um picolé de múmia. Que era bem gostosinho, sinceramente. Nunca mais achei aquele picolé. Aqui é dourado, mas era bem bonitinho. Chapéuzinho aqui. Lembra aqueles estilos meios anos 60, 70? Eu nunca sei. 80 não é, com certeza. Deve ser 60, eu acho. Daquelas moças que iam naqueles salões de blues. Dez, sei lá. Chapéuzinho aqui dela. É, tipo... É brega, mas ficou tão bem nela. Tipo assim, ficou muito bem nela. E limpar toda a sua roupa. Adorei ser o pin, gente. Não sei se isso aqui é um coraçãozinho ou se é um daqueles potes. Onde ela carrega, não por acaso, o coração dela de fato. Mas parece isso. Não gosto da sua bolsa, sinceramente. Sua bolsa olho aqui eu achei muito esquisita. Mas eu gostei da sua alça de cobra. Ficou bem legal. Gosto dessa blusa. Eu gosto mais ou menos. Pra mim deu uma decaída no... Sabe? No tecido. O material dessa roupa eu achei pouco pobre. Mas... Esse laço aqui também. Enfim. Mas honestamente eu achei bonito. Sapato vitro. Aqui ficou bom também. Eu admito. Estou gostando dos sapatos vitro desta coleção aqui, sinceramente. Eu não gosto de sapato vitro. Pra mim acho muito desconexo. Sem sentido. E na vida real é muito feio. Mas... Que eu estou achando bonito até. Estou achando ruim. Curioso isso. Mas aqui eu gostei. Parece fogos de artifício, sabe? De ano novo. Achei isso engraçado. Gostei aqui. Acho estranho essas franjinhas aqui. Escovinha, sabe? Mas enfim. Eu realmente achei bem bonita essa boneca aqui. Vamos ver o sapato aqui dela. Olha o sapato aqui com asinha. Aqui. Realmente parece o pé do namoro. Engraçado. Esse outfit aqui. Eu não gostei muito deste short. Achei ele muito... Aquele plástico brilhojo de festa, sabe? Ela fez um short com aquilo. Essa aqui é mais bonita. Mas eu... Ok. No conjunto. Numa festa. No escuro. Numa rave. Até fica bom. Eu não gosto de sapato. De sandália gladiadora. E aqui é uma bota gladiadora. Que pra mim é muito... Muito mais grego do que egípcio. Sinceramente. Parece mais grego. Você é plantão dourado. Mas fora isso. Pra mim tem mais um motivo mais grego do que egípcio. Mas ainda assim... Não ficou ruim nela. Até ficou bem bonito. Sinceramente. Gosto do cabelo. Gosto dos brilhos. Eu gostei disso. Que elas sem acessórios ficam mais bonitas. Só vocês veriam a diferença. Tudo bem. Tem um capricho a mais. Mas enfim. Gostei. Sinceramente. Não é pouca crítica. Só essa saia aqui. Mas no conjunto também ficou bom. Eu não vi esse top aqui nela. Eu vi. Não. Desculpa. Rotei. Não vi esse top. Elas não tinham... Eu usando... Nenhuma foto usando esse top aqui. Deixa eu dar X aqui. Pra ver se não tem um lá em cima. Né. Ah não. Tem sim. Eu não vi isso aqui. Eu não vi. Gente. Eu pulei essa imagem. Que pecado. Desculpa Cléo. Essa aqui. Este visual aqui. Que ainda bem que eu vi. Que eu não vi. Ficou maravilhoso. Ficou maravilíndio. Pra mim. Este aqui é o mais bonito. Eu ainda não gosto do seu batom. Mas este visual aqui. Pra mim. Sinceramente. É a suma de todas as partes. Eu achei o mais bonito. E não é inverno. Engraçado. Agora que eu notei. Nada é inverno. Nesse modelo aqui dela. Eu achei lindíssimo. Amei essa. Essa blusa ficou muito bonita. Gente. Ficou muito linda. Até esse chapéuzinho aqui. Que é brega. Que eu achei muito fofo nela. A saia ficou perfeita. Gente. Eu amei essa Cléo. Só a bota que é feia pra mim. Porque essa bota é gradeadora. Que eu acho feia pra caramba. Mas aqui ficou bonita. Fora que é muito mais grego. E ainda é o DHD. Só que vai no laranja. E vai no dourado. Aqui ficou melhorzinho também. Pra Deus concordar com isso. Por que DHD? Nunca vou entender isso. Eu amei esse visual aqui. Este aqui é o visual mais bonito. Em toda essa coleção inteira. Essa aqui da da Cléo. Sinceramente. Esse visual aqui. Ficou muito bonito. Mal pra baixo. Não é isso mesmo. Então tá. Cléo ganhou. Vitória pra Cléo. Viva pra Cléo. Nem encerrei bem. Olha só quem diria. Viva pra Cléo. Viva pra Cléo. Viva pra Cléo. Viva pra Cléo. Viva pra Cléo.